Olá, está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Obrigado pela audiência, pela companhia, que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento dessa criminalidade e também um enfrentamento, muitas vezes quando você de fato consegue fazer justiça usando o sistema que deve fazer justiça. Meu convidado é o promotor de justiça do Ministério Público aqui do Estado, o doutor Rodrigo Monteiro, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigado, Fabiano, obrigado a todos os espectadores. É uma alegria muito grande poder aqui bater esse papo descompromissado, um papo tranquilo, falar um pouco sobre esse tema que é tão caro à sociedade, que é a violência, crescimento da criminalidade, falar um pouco de segurança pública, é um prazer. Doutor Rodrigo, o prazer é nosso. E o doutor Rodrigo atua exatamente nessa pasta de homicídios, não é isso? Exatamente. Aqui em Vitória, aqui na capital. Hoje eu estou atuando na vara do Tribunal do Júri de Vitória, junto com mais dois colegas, somos em três promotores. E como é uma cidade maior, capital, nós temos promotorias especializadas. Então temos promotorias que tratam de violência doméstica, promotorias que tratam de juizado especial, promotorias que tratam de crimes militares, promotorias que tratam de outros temas específicos. E a minha promotoria, junto com os outros colegas, a gente trata especificamente de crimes dolosos contra a vida e que, em resumo, são os crimes de homicídio. Que, infelizmente, são crimes crescentes. A gente tem visto permanentemente, todos os dias, pelo menos os que ganham visibilidade de homicídios, são muitos crimes. Então eu imagino que a sua demanda lá não deve ser nada, nada pequena. A demanda é muito grande. A gente pode afirmar com certeza que a gente vive hoje uma epidemia de crimes de homicídio no Brasil. Tivemos, em dados, em 2017, 2018, o ano mais violento da nossa história, com mais de 60 mil homicídios. Nos anos anteriores, esse índice diminuiu, mas chegamos a 56 mil homicídios, 50 mil homicídios por ano. Isso é muita coisa. E grande parte desses homicídios é vinculada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Então eu não tenho uma porcentagem, mas eu chutaria que próximo de 85% dos homicídios que eu atuo tem ligação direta ou indireta com o tráfico de drogas e com associações criminosas. Ou seja, a gente está dizendo que a briga pelo tráfico acaba levando e sendo a grande causadora de grande parte desses homicídios. É, não tenho dúvida que o tráfico de drogas hoje responde pela imensa maioria da minha demanda. Então são traficantes matando traficantes, traficantes matando rivais. E o que nos deixa mais tristes é que muitas vezes, no meio desse fogo cruzado, naquilo que a gente chama, os próprios criminosos chamam de ataque, que é uma facção criminosa A, sair do bairro A para atacar a facção criminosa B do bairro B, muitas vezes no mesmo bairro. Isso tem efeito colateral e muitas vezes pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa história, estão passando no local errado, na hora errada, tomam um tiro, dois tiros, o que seja, e são assassinadas covardemente e tem sua vida, sua família destruída. Nós temos aqui, eu poderia ficar aqui três dias falando com você, de exemplos de pessoas de bem, trabalhadoras, que estavam no lugar errado, na hora errada, e por conta dessa briga gigante pelo tráfico de drogas, e essa briga pelo tráfico não é uma briga só por poder, é uma briga por dinheiro. Claro, até porque a frialidade é essa, no fundo das contas. Exatamente, é dinheiro fácil. Dinheiro fácil e que depois vai possibilitar comprar armas e outras coisas. Exatamente, há quem acredite que o traficante é vítima da sociedade, muita gente não tem nem coragem de chamar o traficante de traficante, chama o traficante de comerciante de substâncias ilícitas, ou de varejistas de substâncias ilícitas. Isso é um estelionato intelectual, falar que traficante é vítima de sociedade. Vítima é o cara que toma o tiro, é quem tem seu telefone roubado, o seu carro roubado, para alimentar o trafico de drogas, para alimentar a criminalidade. Vítima é quem acorda às cinco horas da manhã, tem que pegar dois, três ônibus lotados, tem que ir para a fila de hospital, de posto de saúde, e vai lá viver uma vida digna. Traficante é criminoso, ladrão, quem comete roubo é criminoso. A gente tem que botar na cabeça, vítima é vítima, bandido é bandido. São duas coisas que não podem se misturar, é igual água e óleo. Só que muita gente insiste em misturar os conceitos de vítima e de criminoso. É, vitimizar o culpado, né? Exatamente, vitimizar o crime e trazer uma romantização do crime. A gente não pode cair nessa cilada. Muitos fazem isso por estelionato intelectual. Muitos doutores, professores que nunca sentaram, nunca pisaram numa região de crime, nunca viram uma arma, não sabem o que é, ficam criando teorias dentro do ar-condicionado e querem fazer crer. E muita gente acredita nisso, que o traficante é vítima da sociedade. Eu nunca vi ninguém traficar droga para ter dinheiro para comprar uma botija de gás. Eu nunca vi ninguém traficar droga para comprar uma cesta básica para a sua casa. O cara vende droga porque ele quer obter um benefício que ele não pode alcançar com o trabalho. Então ele quer ter uma bicicleta melhor, ele quer ter algo que ele não pode ter. Eu também quero ter um monte de coisa que eu não consigo ter. Não é por isso que eu vou fazer, vou cometer crime. Então, falar que isso é uma romantização, que o cara é vítima de um sistema capitalista opressor, repito, isso é estelionato, estelionato intelectual. Não, sem dúvida alguma. Existem até, por exemplo, algumas vertentes, quando fala de direitos humanos, e aqui a gente está deixando bem claro que a gente não está defendendo nenhum tipo de maus tratos a presos. Não é isso. A gente está defendendo que justiça seja feita. Exatamente. E, de fato, que os direitos humanos sejam respeitados. De todo mundo. E que, de fato, essas pessoas que cometeram crimes tenham esse processo de melhora. Tem que respeitar o devido processo legal, direitos e garantias fundamentais. Só que é engraçado, se você tiver uma moeda na sua mão, quem está em casa ou está nos ouvindo, a moeda tem dois lados. Claro. Não tem só um lado. Quando eu tenho um direito, eu tenho automaticamente um dever. Só que hoje só se enxerga o direito fundamental de quem comete crime. Só que se esquece de quem cometeu crime, tem uma vítima do outro lado. Que, às vezes, não teve seu direito respeitado. E não há uma preocupação do Estado com o direito fundamental da vítima. Exatamente. Não há. E o Ministério Público tem tentado cada vez mais enxergar a vítima como vítima. E o criminoso, como criminoso, respeitando os seus direitos fundamentais. Longe de qualquer um de mim ou de quem quer que seja, desrespeitar, tentar conceder ou ofertar ao réu um processo injusto. Não, ele tem que ter um processo justo, celere, respeitoso, com uma defesa técnica adequada. Agora, criminoso é criminoso. Ele está ali por opção. Não é falta de opção. Exatamente. Ele escolheu estar ali. É escolha. É livre-arbítrio. Essa questão de vitimismo de criminoso é incômoda. Agora, doutor Rodrigo, até é muito importante a gente levantar isso também. Porque eu acho que existem situações. E situações, e eu, inclusive, compartilho da mesma ideia do senhor, que criminoso é criminoso. Agora, por exemplo, quando a gente vê aqueles casos em que crianças que acabam entrando no crime, muitas vezes por falta de políticas públicas, por falta de ocupar o tempo ocioso dessa criança no horário em que ela não está na escola, nesse caso, o senhor acha correto dizer que essa criança está sendo vítima do sistema da criminalidade? Então, é muito complexo porque eu tenho dois filhos. É óbvio que as oportunidades que meus filhos têm são muito maiores do que as oportunidades que uma criança da mesma idade dos meus filhos numa comunidade que é dominada pelo crime organizado. É óbvio. Mas se você acreditar que todo mundo daquela comunidade entra no crime porque é vítima do sistema, você está criminalizando a pobreza. Você está dizendo que a família, o cara que sai para trabalhar de manhã, desculpe a expressão que eu vou usar, ele é um idiota. Não, você é um idiota que você sai para trabalhar. Eu não quero trabalhar, eu vou entrar no mundo do crime. Agora, assim, não é fácil. As escolhas deles são mais difíceis. Isso é claro, não sejamos hipócritas. Mas ainda é uma opção. Mas ainda é uma opção. Muitas vezes ele não enxerga que ele tem outras opções. Aí é onde entra o Estado. Aí talvez a falta, a falha do Estado. Exatamente. Mas uma coisa não justifica a outra. Então é preciso criar políticas públicas. E não é assim, vamos criar políticas públicas abstratas. É preciso que na comunidade o menino enxergue como referência não só o traficante. Porque ele cresce, ele quer ser igual ao traficante. Porque o traficante é o cara que tem o tênis bom, é o cara que namora todas as meninas novinhas, é o cara que no baile funk paga a cerveja para todo mundo, é o cara que tem a moto. Eu costumo falar que naquele microsistema, ele é a referência. Ele idolatra o traficante. Ele idolatra. E as meninas também idolatram porque querem ser namorada do traficante. Querem ter o poder próximo. Querem ser a primeira dama do tráfico. Então agora, o Estado, e não só o Estado, a sociedade também, criar perspectivas alternativas para que esse menino crie uma visão com foco em outros líderes, em outras referências. Isso é muito importante. Nós vamos rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa. Não sai daí, é rapidinho. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o promotor de justiça, o doutor Rodrigo Monteiro. A gente está falando hoje um pouco sobre o combate à criminalidade, conversando um pouco sobre a briga pelo tráfico de drogas, na disputa pelo tráfico, e como a disputa pelo tráfico acaba ocasionando, sendo a maior causa de homicídios, que é muito grande ainda. O senhor falou que aqui no último ano foram mais de 60 mil. Em 2018. É, no Brasil. Ou seja, é muita coisa. É muita gente. 60 mil pessoas perdendo a vida, em grande parte, não todas, mas em grande parte pelo tráfico de drogas. E a gente ainda tem a questão do feminicídio, que ainda é elevado. Mulheres que estão morrendo pelo fato de serem mulheres. Exatamente. Então, isso é algo também surreal que a gente ainda vive. E tem uma outra situação que eu queria abordar com o senhor, doutor Rodrigo, que é a questão da morosidade da justiça. A gente vê, eu até terminei o bloco de foto sobre isso, os nossos entes, a gente vê o trabalho, o empenho do Ministério Público, da Polícia, enfim, dos juízes, de condenar, de chegar a uma condenação a pessoas que são suspeitas, depois condenadas por algum tipo de crime. Mas o nosso sistema ainda é muito lento, não é? Exatamente. O sistema de justiça no todo, o sistema legislativo, ele tem brechas muito grandes, sobretudo no campo recursal, para que um réu, um acusado, com uma boa banca de defesa, ele consegue postergar o seu julgamento por anos e anos. Hoje ainda temos, já temos a defensoria pública forte, estruturada, mas que ainda, em razão do volume, não consegue dar a mesma atenção a um processo que uma boa banca de advogados, bem paga, por óbvio, consegue dar. Então hoje você percebe nitidamente que um acusado com poder aquisitivo, um poderio econômico, um pouco mais, não precisa ser rico não, um pouquinho acima da média, ele consegue empurrar o seu julgamento por anos, anos e anos, e quem sabe chegar a alcançar até uma prescrição e ficar impune. Isso é, de fato, lamentável. Talvez teremos que rever essa legislação que trata dos crimes. Seria a nossa legislação penal, é isso? É, na verdade, a legislação penal que trata dos crimes, ela é boa, tipifica muita coisa. A gente precisa rever a legislação processual, que trata do procedimento, dos prazos, dos recursos. Que é onde estão essas brechas. Exatamente. Você pode ter, muitas vezes, tem um recurso chamado agravo, outro chamado embargo, que você tem o agravo do agravo, o embargo do embargo. Em resumo, você tem o recurso do recurso. Então, é muita coisa que faz o processo não andar. Isso não é culpa do juiz, do promotor, da polícia, do delegado. É culpa do sistema e que precisa otimizar essa legislação processual penal. Exatamente. Eu acho que essa, inclusive, é uma demanda que eu escuto, inclusive, de todas as forças. A gente escuta isso do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da própria polícia, que reclama de enxugar gelo, muitas vezes, porque prende, muitas vezes, o bandido, e aí, por uma brecha da justiça, seguindo a lei, deixando isso muito claro, ele é solto. Depois ele volta de novo por cometer o mesmo crime. A gente tem crimes de homicídios que são julgados 20 anos depois, 15 anos depois da prática do crime. Pois é. Isso não acontece todo dia, mas a gente vê com uma frequência maior do que a gente gostaria. Crimes cometidos de 10, 12 anos atrás. Pois é. E a justiça tardia não é justiça, né? A justiça tem que ser praticada, tem que ser efetuada com eficiência. É rapidez, né? O princípio constitucional, que trata do princípio da razoabilidade, princípio da duração razoável do processo. Claro. Você teve um ente querido, perdeu um ente querido por um homicídio, você não vai querer que o assassino seja julgado daqui a 10, 15 anos. Isso é surreal. Isso é desrespeitoso à memória da vítima. Então, Rodrigo, foi um prazer te receber aqui no programa. Esse prazer foi meu, estou à disposição. O Ministério Público também está à disposição. Só convidar que a gente volta. Obrigado mesmo, viu? Isso foi um prazer. Bom, a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse simnoticias.com.br e siga a gente nas redes sociais. Arroba Record News é esse, e também arroba Fabiano Rossi. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho